É a vossa irmã. Eu só vejo a criada. Não veio mais ninguém com ela. Quem foi que entrou? Que entrou onde, meu senhor? Em casa. Não acaba de entrar alguém? Não entrou ninguém, meu senhor. Quem se ouve suspirar? É a criada que vem ofegando. Mas está a chorar. E porquê havia ela de chorar? Ninguém entrou? Ninguém, meu senhor. Mas nós ouvimos bater a porta. Fui eu que a fechei. Então estava aberta? Estava sim, meu senhor. Se tivesse na minha mão ajudado. Está, está. Eu não percebo como. Não percebe? Bem, é claro que eu sei que a senhora... Enfim, é obrigada a seguir profissional, não é verdade? Mas não se trata assim de qualquer pessoa que lhe venha pedir para a senhora contar o que ouviu. Não sou eu, uma chamada que era para mim. Mas eu já disse ao senhor que não ouviu a conversa. Eu dou-lhe a minha palavra de honra. Não direi a ninguém que a senhora... Bem, é tão natural que a telefonista fique na linha. Sou encarregada deste posto há mais de 15 anos. E não tenho esse hábito. Nunca o fiz. Mas até por conveniência de serviço, a ligação pode não estar bem feita, pode estar-se ouvindo mal. Está bem, mas para isso não é preciso dizer a conversa toda. Boa tarde, senhor Tomé. Boa tarde. Olá, Beatriz. Dá-me duas cartas de avião daquelas levezinhas. É assim. Então, Beatriz. Sempre é verdade que acabaste o namoro com o Joaquim. Não tem nada com isso. Está bem, não me batas. Mas como ontem na sociedade andavas a dançar com o Bernardo e ouvi o Joaquim todo derretido com a Rosa Maria. Aqui estão as cartinhas. Não quero mais nada, hein? Queria ser-los, mas o senhor Tomé não tem. Não tem. Quanto é? Oito tens. Quem me dera aí para onde estas cartas vão. São para escrever ao meu Augusto, que está no Canadá. Vem daqui a dois anos. Tu lembras-te do meu Augusto? Não te lembras, Beatriz? Pois claro que me lembro. Foi namorada a Rosa Maria. Essa que tu dizes que ontem no baile estava toda derretida com o meu Joaquim. E não estava? Aqui está o troco. Dois gestões. Aqui o Beatriz é o senhor Teodoro do Talho que anda a fazer o casamento. Ele diz que ela é boa freguença. Eu não lhe disse, senhor Tomé. Vem, vem, vem. Não quero mais nada. Não. Deixa a pequena apanhar as malhas. Então adeus, senhor Tomé. Adeus, adeus. Adeus, Beatriz. E resígnete. Malandro de quê? Tem alguma razão de queixa dele? Temos, sim, senhor. Antes dele se ir embora. Todos nós. Todos? Menos aquele. Eu ainda cá não estava. Estava eu e não tenho razão de queixa. Recurdações. O que é que quer dizer com isso? Eu, eu, não é verdade. Olha, diga-se o que disseste, para mim era um patife. Não era nada. O que ele era, era muito infeliz, coitadinho. O que é que o defendes? O que lhe apetece? Fez alguma coisa com isso? Pois claro, tenho. Eu sou teu marido. Rica prenda. Quando casei contigo, vi esta a ceguinha toda. Eu devia ter pedido mais. É o costume. Há muito tempo que não vinha por cá. Ora, deixa-me ver. Não tem calhado, ando por aí na minha vida. Ah, mas está com muito bom respeito. A Clara farta-se de falar em si. Não sei o que o senhor lhe fez. Ou por outra. Calculou. Por acaso, acho muito simpático. Ai, alá, sim. O senhor não faz uma ideia. Não viu como ela ficou? Ou foi logo a correr para o quarto, arranjar-se? Clara é uma rapariga nova. Não precisava de se arranjar. Eu é que já estou um bocado gasto. Gasto. Olha, olha, olha. Tomaram muitos rapazes novos ter a cara que o senhor tem. E olha, que não lhe estou a fazer nenhum favor. Isso, já foi tempo. Não é o que é clara disso. Vossa mercida, me não ouviu. Como já me despacho. Eu também não posso despachar-vos sem vos ouvir. Eu não estava. Senhor, o caso foi este. Eu sou uma moça. Donzela e solteira. Fui pecadora. Caí na tentação do demónio, Magano. Já a vossa mercê me meteu. Sim, sim. E agora diz que não quer casar comigo. Então não, caseis vós com ele, que é o melhor despido que há neste mundo. Ai, senhor, eu quero casar. Ai, quero, quero. Mas ele não aparece. Aponho que fugiu. Ah, pronto. Aponho esta mulher a ferros até que apareça o homem com quem ela quer casar. Pronto. Senhor, isso é contra a justiça. Contra a justiça. Veja, vossa mercê, que ele sou uma mulher que nunca fui presa. Mais uma razão, vai embora, 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 andaste, andaste. Oh, que isto te permita no mundo. Que isto te permita no mundo. Está? És tu, Elisa. Já a dormir. Mas olha, filha. Creio que aconteceu uma grande desgraça. Teu pai. Não. Claro que coração também. Mas foi outra coisa. A cabeça, filha. Parece-me que ele está a variar. A dizer coisas sem nexo. Desparados. Minha filha, o homem tinha uma cabeça tão forte para aquelas contabilidades todas há tantos anos. Sim. É melhor vocês virem quanto antes. Metam-se num táxi. Ai, meus queridos filhos. E como é que a gente faz isso? Então a gente chega lá, bate à porta e pede os cabritos? Ora, e eles têm-nos-os dar. E se não derem? Oh, não saímos de lá sem eles. Era só o que faltava. Olha, temos é que ir depressa. Porque se toda a gente se lembra de ir buscar o que é seu, vai ser uma multidão que nunca mais acaba. Pois é, ainda podem levar os cabritos por engano. Os cabritos? Que este falhas. É rosa. Também é rosa. Pois. Canta a rosa que é o pior. Põe na mema de rosa, de rosa. Agora, agora. Por isso a ti, Lázara. Nem me fala. Olha, Lázara. E é só a Lázara, mulher. Está a classe toda erguida contra ti. E a corpo é a vossa. Os únicos escrupados são vocês. Quem vos mandou praticar a ação que ali foi praticada esta manhã? O lavagante. Foi o lavagante. O único escrupado é o lavagante. E a regínia já não é virgem. O que é homem? Já não é virgem. O que é homem? Já não é virgem. Tostou. Tostou o que homem? Vocês homens têm umas manias. Não querem perceber as coisas que elas são. Queres ouvir ou não queres ouvir? Será que o esconde da veleda está hoje, sim, num dia como o doce, mais triste do que o costume? Eu gostava que me dissessem. Ai, eu já reparei. O que eu gostava que me explicassem é que extravagância. É aquela de sentar-se à mesa com as mãos elevadas. Mas parece-me que nunca ninguém viu as mãos. É um homem bem extravagante. Mas muito simpático. Ai, sem dúvida. Mas mesmo assim, havia de ter medo se acreditasse em negro-mante. Ai, o que é que é que é? Então, me parece que me enviaram-me em sociedade destas. Como foi possível? Um rapaz tão sossegado, pobrezinha da Rosário, tão nova, desamparada. Um homem de sentimentos como ele era. Ninguém tinha nada a dizer dele aqui no bairro. A não ser... A polícia ainda não sabe se foi desastre ou suicídio. Suicídio. A gente passava muito mal, mas... Acontece sem coisas neste mundo. Injustiças. São os bons que morrem sempre. Deus é que sabe. Ah, mas ele tinha qualquer desgosto aminal. Via-se-lhe na cara. Não é porque eu ando a reparar nos meus hóspedes. Sim, porque eu não ando a meter o nariz na vida de ninguém. Ah, Dona Glória, desculpe. Eu tenho a cabecinha. Está bem? Não, eu não posso mais. Pois, olha, se precisar alguma coisa é só chamar, está bem? Até logo. Obrigada pelo estudo de boa palavra. Adeus, boa tarde. Ai, coitadinho do Sr. José. Todo esticadinho. Fez-me lembrar o meu avulso. Mas onde é que raste ao pacote? Ai, está aqui. Talvez ainda vá a tempo. Cortência, mas qual é a tua ideia? O que é que vais fazer? Oh, minha senhora, chazinho, minha senhora. Chazinho para ver se sou Zé Espevita. Mas tu estás tentando a cabeça ou não vês o que se passa? Ah, tu estás a ver a nossa situação e ainda vais gastar mais gás. De qualquer maneira, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que tu não devias passar tanto tempo lá no frigorífico porque és capaz de constipar. Obrigada. Nada, nada. Posso ajudá-la, minha senhora? Pode, sim, menina, pode. Sabe uma coisa, diga? É que eu não gosto de nada destas flores. Porquê? Ai, não parecem nada naturais. Não tem das outras. Das outras? Quais outras? Ah, deste plástico. Tem um ar muito mais natural. Pois é. Infelizmente já tivemos e morreram todas. Ah, pena, regras geral duram uma vida inteira. Ai, modernices. Ai, modernices. Ai, modernices.